Já passou um dia, a noite vem, estou sozinha, sem ninguém. Caio na rotina, sem ter você, a vida é tão linda, mas eu insisto em sofrer. Agora eu quero saber, o porquê de você ter sumido assim. Deixou meu coração pra te comer, todo cheio de desejo, do começo ao fim. Alô meu amor, tô na rádio da cidade ao vivo. Pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Nas ondas sonoras, sei que até posso te alcançar. Eu tô te esperando, sentado em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar. Agora eu quero saber, o porquê de você ter sumido assim. Deixou meu coração pra te comer, todo cheio de desejo, do começo ao fim. Alô meu amor, tô na rádio da cidade ao vivo. Pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Alô meu amor, tô na rádio da cidade ao vivo. Pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Nas ondas sonoras, sei que até posso te alcançar. Eu tô te esperando, sentado em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar. Alô meu amor, tô na rádio da cidade ao vivo. Se o caso terminando, um fala, o outro escuta. Os olhos vão chorando, e a lógica de tudo é o desamor que chega. Depois que um descobre, que o outro não se entrega. Quem vai sair arruma, as coisas põe na mão. Enquanto o outro fuma, o cigarro na sala. E o coração falhaço, começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. De longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa, com a roupa amagotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora. A dor de ter perdido um grande amor que foi embora. A dor de ter perdido um grande amor que foi embora. A dor de ter perdido um grande amor que foi embora. A dor de ter perdido um grande amor que foi embora. A dor de forgetlora, com a mulher em luz. De forte um do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço, o amor que tava ausente. Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, da força da paixão que tem. Dois corações e uma história, da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito. O meu corpo estremece, o coração aquece, não o sei disfarçar. É tanto amor que dá pra ver no meu olhar. Até nas coisas que eu olho, o seu rosto está. Mais no fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção, é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Mais no fundo eu tenho medo, de pensar em te dizer. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção, é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. A minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo. Tudo é triste, tudo é lindo. Entregue essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar. É tarde demais, melhor dizer adeus. Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus. Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu. Podia amar até o fim. Tô chegando, já vou indo. Vou ficando e tô saindo. A minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo. Tudo é triste, tudo é lindo. Me entregue essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar. É tarde demais, melhor dizer adeus. Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus. Pra que viver sofrendo assim? Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em doido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, se o beijo e o desejo que eu sinto Tá em tudo pelo ar Tá em tudo pelo ar Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Ah, esse amor é paixão Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em doido Que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta É uma coisa que não tem quem dê conta Ou o seu corpo distante do céu Não vai ser fácil aceitar que o nosso amor morreu Não sei se vou me acostumar Com seu lugar na mesa sempre vazio Tomar aquele nosso uísque sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada quarto que você deixa Eu dou um tapa nessa mesa E vou gritando o nome dela Oh bicha tá caindo aos pontos Que eu tô sem ela E a cada quarto que você deixa Eu dou um tapa nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa garçom O culpado é o coração Não sei se vou me acostumar Com seu travesseiro longe do meu Ou o meu corpo distante do céu Não vai ser fácil aceitar que o nosso amor morreu Não sei se vou me acostumar Com seu lugar na mesa sempre vazio Tomar aquele nosso uísque sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada quarto que você deixa Eu dou um tapa nessa mesa E vou gritando o nome dela E a bicha vai caindo aos pontos Que eu tô sem ela E a cada quarto que você deixa Eu dou um tapa nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa garçom O culpado é o coração Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Teu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Música Após 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 A minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito Música E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Pelo amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Me leva junto com você, me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você, me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu, o tempo acabou e aqueceu E não deixe a chama se apagar, meu coração é seu lugar No véu do seu beijo tem recurso do amor Quero ouvir Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você, me leva junto com você Quero ouvir Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu, o teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é seu lugar Eu vou estar sempre em sua vida Não deixe a chama se apagar, meu coração é seu lugar Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter o fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter o fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Só te liguei Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade E vou a ser eu ainda te chamo Tudo acabou Tudo acabou eu sei Mas só telefonei São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração Está te chamando A cidade está dizendo Que o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga Esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Tô morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Agora eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Tudo acabou eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Obrigado Ae menina Vou cantar uma moda aqui É de deixar a gente com a dor no cotovelo desgramada Vou chamar o Ronan e o Ronan Para cantar comigo de novo Ronan e o Ronan Canta essa moda comigo Opa! Vamos arrebentar esse trem agora aqui Rapaz, esse Ronan Amanhaço todo dia com a boca lambeira de cachorro Tanto que se dorme E essa é uma das músicas mais apaixonadas Que eu conheci em toda a minha vida Vamos lá As luzes da cidade cinza Frareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos falsos Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza Arinhando a ponte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Me perdoe o meu coração Eita, paixão, hein? Que lindo demais! Aô, menino! Quem gostou, bate palma pro Paulo Obrigado, gente! Depois que encontrei você Minha vida iluminou Vivemos um momento lindo Tudo agora é amor Esse seu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo só pra te querer Você chegou Com a vontade de um anjo bom A luz do quarto A luz do quarto era do neon Nossa paixão Nossa paixão É mais bonita que o sol de verão Que a lua cheia Está no céu do céu Até mais bonito que nossa paixão A luz do quarto era do céu A luz do quarto era do céu Pois que encontrei você Minha vida iluminou Vivemos um momento lindo, tudo agora é amor Esse seu olhar brilhante, chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo só pra te querer Você chegou, com mais saudade que um anjo bom A luz do quarto era do meu, eu que perdi no céu de pura remota Nossa paixão, é mais bonita que o sol de verão E a lua cheia no céu dos tempos, nada é mais bonito que nossa paixão Você chegou, com mais saudade que um anjo bom A luz do quarto era do meu, eu que perdi no céu de pura remota Nossa paixão, é mais bonita que o sol de verão Que a lua cheia no céu dos tempos, nada é mais bonito que nossa paixão A luz do quarto era do meu, eu que perdi no céu de pura remota É terrível, é assim, você vai e não sabe que o amor Tá ficando triste, enfim, lamentando por nós dois O que acontecerá, acabando tudo assim, um tudo assim Muitas coisas que passamos em momentos, lutando por esse amor Juntos só eu e você, contra o mundo, só nós dois Por amor, contra o mundo, só nós dois E agora está tão sem mim O que eu faço com esse amor Eu pergunto para mim, porque tudo acabou Se eu sei que vai voltar novamente para mim E agora está tão sem mim E agora está tão sem mim O que eu faço com esse amor Eu pergunto para mim, porque tudo acabou Se eu sei que vai voltar novamente para mim Não compro a mim, porque tudo bem Eu vou ver que o amor que um dia eu te dei Me vai enalgo o teu interior E é por isso que hoje te vai Deixando-te de mim E sem olhar para trás Hacia atrás Mas eu que tido com esse coração Entendi no tempo que passou Que não nos servia a dia A loucura deste amor Que um dia se nos foi E que nunca mais voltou Não voltou E agora estás Tu sem mim E que eu faço com meu amor O que era para ti E com toda a ilusão De que um dia tu fueras Solamente para mim Ou para mim E agora estás Tu sem mim E que eu faço com meu amor O que era para ti E com toda a ilusão De que um dia tu fueras Solamente para mim Ou para mim E agora estás Tu sem mim O que eu faço com esse amor Eu pergunto para mim Porque tudo acabou E se eu sei que vai voltar Novamente para mim Ou para mim E agora estás Tu sem mim O que eu faço com esse amor Eu pergunto para mim Porque tudo acabou E se eu sei que vai voltar Novamente para mim Para mim Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça Eu pego a palha e me anuncina Me fez que sou esse E a superior é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim Me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero correr Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça Eu pego a palha e me anuncina Me beijou Sou esse ar superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim Me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer E se atira em mim De amor Quero morrer Quero morrer Eita nós vamos pro Argonai Ronaldo Meus dias sem te ver, são difíceis de viver, Feito um louco na cidade com saudade de você, Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar, É uma pena que você não consegue entender, meu jeito louco de te amar, E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo, fora aqui no peito meu, E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu, E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo, fora aqui no peito meu, E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu, Meus dias sem te ver, dá vontade de morrer, eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer, Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar, É uma pena que você não consegue entender, meu jeito louco de te amar, E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo, mora aqui no peito meu, Segurei! E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo, fora aqui no peito meu, E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu, E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo, fora aqui no peito meu, E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu, E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu, E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu, Valeu! Que que é isso? Meu atentos, viu? Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho I never thought that dreams come true But you saw me that they do You know that I learned something new Every time I know you Because I believe That destiny Is out of all control And you never leave Until you love With all your heart and soul It's a judge When I feel bad It's a smile When I get mad All the little things I am Every day I know you Every day I know you I deserve it every day I'm living in over I don't think I have a dream Sure, I believe You're about you That destiny is out of the fall And you'll never leave Until you love with all your heart and soul If I ask, would you say yes Together we're the very best I know that I am truly blessed Every day I love you And I give you my best Every day I love you And I give you my best And I give you my best Amém. 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 Amém.